O de uma nova epidemia de cólera volta a assustar Campinas. Há quase 140 anos a doença gerou preconceitos e junto com outras epidemias, tirou de Campinas a possibilidade de se tornar a capital do estado. A história desta época, pesquisada por um historiador da Unicamp, está registrada nos arquivos da Câmara de Campinas. O cemitério era um terror para o campineiro do século passado. O medo não era de fantasmas, era do cheiro que saía dos túmulos. Por recomendação médica, nas esquinas o povo fazia fogueiras de alcatrão e ervas aromáticas. Imaginava-se que a purificação do ar combatia as doenças. A cidade perfumada sufocava a pobreza. Segundo os médicos, o mau cheiro das pessoas pobres também transmitia a doença. Como os escravos representavam quase 50% da população, a distância deles era o melhor remédio. A medicina da época era dominada pelos médicos europeus. Atraídos pela riqueza da cidade, uma referência econômica, política e cultural no estado. Antes de São Paulo, era aqui que os grupos de teatro se apresentavam primeiro. Campinas, 1855. Nessas ruas tranquilas do século passado, não começava apenas a história de prosperidade do município. De uma forma inesperada, Campinas passava a enfrentar três epidemias. Primeiro foi a varíola. Depois, a febre amarela, que chegou a matar mil pessoas. Não demorou e veio a cólera. A cólera, na verdade, não chegou a matar ninguém, mas virou uma epidemia. O sistema de saúde da cidade virou um verdadeiro caos. Campinas perdeu o prestígio político e, com isso, a chance de se transformar na capital do estado de São Paulo. A cólera entrou no Brasil pelo norte, chegou ao rio, desembarcou em Santos e veio parar em Campinas. A cidade criou desinfectórios, departamentos de saúde que tentavam barrar a doença. A história da cólera em Campinas apareceu por acaso. O professor da Unicamp, José do Amaral Lapa, pesquisava há três anos a escravidão urbana no século XIX, quando chegou a esse resultado. Toda a história estava guardada nos arquivos da Câmara Municipal. Campinas vive, nestes diferentes momentos das epidemias ou das ameaças de epidemia, tanto da varíola, quanto do cólera, quanto da febre amarela, Campinas vive o seu primeiro grande momento de modernidade. É quando a cidade se prepara para uma nova ordem social, capitalista e burguesa, que vai exigir dela toda uma reestruturação urbana. Qual é a comparação que o senhor faz com o tratamento que era dado a essas doenças naquele período e o tratamento que é dado hoje? A ameaça provocou uma mobilização de forças, de recursos, de uma orientação política pública que, inclusive, interferia na vida privada de cada um e de todos, que, de certa maneira, tem identidade com as providências dos nossos dias. Mas o senso comum levava também para um tratamento meio que preconceituoso nessa época. Com certeza. A população escrava, por ser negra, e a população pobre, eram excelentes candidatos ao cólera, por essa condição de pobreza e de cor, quando isto é um preconceito dos mais perversos que se possa ter. Quer dizer, se o escravo tinha cólera ou se uma pessoa pobre, carente, adquiria moléstia, era pela jornada de trabalho excessiva, pelas condições de vida deploráveis que tinha, tornava-se vulnerável à moléstia, não porque se fosse pobre ou fosse negro. Isto era um absurdo.